Ah, bati, 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 bati Esse snap era porque eu tava testando o som que eu não tava pegando Bom dia, gente, olha só que dia maravilhoso Sol lindo, os passarinhos passando e cantando Não tem nada melhor nessa vida, né, do que Você tá dormindo bem gostoso e Seu irmão vem, abre a porra da janela, te grita, te ama Ó, vou te levar pro beco do beco Cê não escapar, vai levar a moça rata Deixa de marra essa menina Só porque não me provou É que agora não vinha me quer Porque eu virei morador da cidade Pela roça na minha Ó, saco, ó, saco, ó Gente, só pra avisar vocês, ontem a gente ficou acho que até umas 3 horas da manhã A gente gravou vídeo pro canal, vai sair segunda-feira Eu tava indignado comigo mesmo porque Fazia mais de um mês que a gente não postava vídeo E aí vocês pedindo, pedindo, e agora vai sair Eu venho pra aula do Cauê, aí ele fica me dando choque Aí aqui, ó, fica puxando, ó E isso tá no mais fraquinho ainda O que você acha disso, Cauê? A culpa é sua Que porra! Que porra! Que porra! Que porra!